A cadeira de terceiro vice ficou com o deputado Major Araújo do PSL. O parlamentar está no terceiro mandato no Legislativo Estadual. Major iniciou sua trajetória na Assembleia em 2010, quando foi eleito com mais de 33 mil votos. No segundo mandato, obteve mais de 21 mil e 500 votos. E na última eleição, ficou com 38 mil. O deputado Major Araújo é natural de Goiânia e defende a bandeira da segurança pública. Agradeço muito aos colegas parlamentares que me deram essa oportunidade. Eu entendo que compor a mesa, principalmente nessa legislatura, ao lado do presidente Lissalvie Vieira. E a ocupação da terceira vice na mesa diretora da Assembleia, com certeza vai contribuir bastante para que nós possamos aí, com mais força, nós possamos embater a favor dessas bandeiras que a gente defende. A defesa das instituições, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, da Segurança Pública, a defesa dos servidores e as demais bandeiras que nós defendemos na casa.